Na semana passada, eu liberei um vídeo falando sobre um novo fatiador na impressão 3D que eu tava usando e tava gostando muito. E como muitas pessoas me pediram pra trazer mais vídeos sobre ele, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode instalar o Orca Slicer. E eu também vou te mostrar como adicionar uma impressora 3D e algumas funcionalidades aí da interface dele. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção pra promoção que tá acontecendo nesse exato momento lá na 3D Prime. São várias impressoras 3D com preços muito legais. Isso sem contar os filamentos e resinas que também estão na promoção, hein? Se você já acompanha o canal tem um tempo, você sabe que eu super recomendo a 3D Prime. Então não perde tempo porque a promoção não vai durar muito tempo. Já acessa aí o site deles pra conferir e bora pro vídeo. Bom, vamos lá, né? Vamos começar do começo. Semana passada eu postei um vídeo aí sobre o Orca Slicer e muitas pessoas ficaram interessadas, mas não sabiam nem por onde começar a fazer a instalação dele. Acontece que o Orca Slicer, ele é um software open source. Isso significa que todo o código fonte dele tá liberado pra comunidade, pra que a comunidade possa evoluir com ele, né? Desde que essa evolução seja retornada pra própria comunidade. Os executáveis, o código fonte do Orca Slicer está disponível aqui no Agit Hub. Se você der uma olhada aqui, ele vai ter todo o código fonte dele ali. Ele tem várias informações aqui de quais são os features, como que faz pra instalar. Por exemplo, se você tiver algum problema na instalação, dá uma olhada aqui nessas duas coisas que podem ser que esteja faltando, né? Como fazer a compilação do código fonte, enfim. Isso já é um pouco mais avançado. A gente vai focar na parte da instalação apenas, que é mais fácil. Pra achar aonde tem o executável aqui do Orca Slicer pra fazer a instalação, ele fica aqui, ó, do lado direito. A gente tem releases, né? E a gente tem cerca de 40 releases, que na verdade é uma liberação de versão. E a última que tá liberada aqui pra mim é a 1.7, a versão 1.7 aí do Orca Slicer. Se você quiser versões passadas, temos aqui também mais 39 releases pra trás aí dessa versão 1.7 que você também pode baixar. Mas vamos focar nessa daqui que foi liberada ontem, inclusive, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo. Então aí você pode dar um clique nele aqui, ó. E ele vai te levar pra página da versão 1.7. Aqui ele tem toda uma descrição do que mudou nessa versão, né? O que foi feito. E rolando a página um pouquinho mais pra baixo, você tem aqui todas as opções disponíveis pra baixar pro Linux, pro Mac, né? Pro Windows. Inclusive os códigos fonte também, se você quiser programar e modificar alguma coisa aí dentro do Orca Slicer. Bom, obviamente a gente vai baixar então a versão do Windows, que é o sistema operacional que eu tô utilizando aqui. Então basta clicar aqui nesta opção e ele vai abrir uma janela pra que eu salve esse aplicativo aqui. Repara que ele tá com a extensão EXE. Eu vou clicar e ele vai abrir uma janela pra que eu salve aqui esse executável. E aí sim eu possa rodar o instalador a partir dele. Bom, e aqui na parte da instalação não tem muito segredo, né? O famoso próximo, próximo e terminar, né? Então vai clicando aí. Próximo, próximo, terminar e instalar. Que o próprio instalador já vai fazer todo o trabalho aí pra você e vai instalar sozinho o Orca Slicer. Quando você termina de fazer a instalação do Orca Slicer, essa é a primeira cara aí do fatiador que você vai ver. A gente tem duas opções aqui, criar um novo projeto ou abrir um projeto. Então vamos criar um novo projeto, a gente vai dar um clique aqui nesse botão e aí ele já mostra aquela cara um pouquinho mais familiar dos fatiadores que a gente já tá acostumado. Quem tá habituado a mexer com o Cruise Slicer já vai reconhecer um pouco das coisas aqui. A única diferença é que ao invés dessa barra aqui com as características aqui, né? As configurações estarem do lado direito aí da tela. Na verdade, ela tá aqui do lado esquerdo agora, mas enfim, você vai ver que não muda muita coisa. Então você que tá migrando do Cruza pro Orca Slicer, você não vai sofrer tanto. Se você tá vindo do Cura pro Orca Slicer, talvez você sinta um pouco mais de dificuldade. E a primeira coisa que a gente vai fazer então é setar a nossa impressora 3D. E aí a gente pode vir aqui em Printer, na parte superior aqui, Printer tem uma engrenagenzinha, eu dou um clique e aí ele já vai me abrir aqui a seleção das impressoras. Ele tem muitas opções aqui de impressoras, então a gente tem opções aqui da Anker, da Anycube, que olha só que legal, da Artillery, da própria Bamboo Lab também, a BQ, a Creality, tem muitas opções da Creality, a Ender 3 S1, a V2, a Ender 3 Normal, a S1 Pro, tem muita opção legal aqui também. Inclusive já entraram as novas aqui também, a K1 e a K1 Max já entraram aqui nessa versão 1.7, elas já entraram aqui também. Elego, enfim, FL Sun, enfim, se você der uma rodada aí você vai ver que tem muitas opções. Eu acho um pouco improvável que você não ache a sua impressora aqui, eu acho muito improvável. Se por um acaso você não achar a sua impressora aqui, o que eu te indico a fazer é pegar um modelo que mais se aproxima da sua impressora, né? Por exemplo, a gente tem a Ender 3 S1 aqui que tem um Direct Drive, a gente tem, por exemplo, a Ender 3, por exemplo, V2, que tem o padrão Bolden aqui da extrusora. Então pega um modelo de impressora que mais se aproxima ali da sua impressora 3D, que não está listada aqui, e vai fazer as modificações nela a partir desse perfil que está aqui. É a maneira mais fácil, tá? Ou não, se caso você não quiser, vamos supor então que eu tenha o perfil aqui da Ender 3 S1 Pro, eu queira este perfil aqui para mim, né? Então eu tenho só que tomar cuidado, né? Porque eu já tenho alguns selecionados aqui, então eu não vou tirar para não bagunçar aqui o meu perfil. Mas vamos supor que eu quero esta impressora aqui, eu vou selecionar ela e vou clicar em Confirma. Quando eu fizer isso, então pronto, a impressora que eu selecionei, ela vai vir para cá. Se você precisar fazer algum ajuste na sua impressora, então, você vai ter que dar um clique aqui nesta opção, e aí ele vai abrir a janela com as preferências da sua impressora, aonde você pode, por exemplo, configurar a área de impressão. Olha só, você pode clicar aqui, e aí ele tem aqui o X e o Y, né? Você pode colocar uma textura, você pode colocar um modelo, você pode selecionar se ela é, por exemplo, retangular, circular, ou até mesmo customizada, né? E aí você pode escolher o tamanho específico que você quer, certo? O tamanho da área da mesa, por exemplo, que você vai excluir, porque tem algumas impressoras que têm aqueles clips do lado, então você tem que tomar cuidado com isso, e aí você pode setar isso daqui aqui, enfim. Eu não vou passar por todas as propriedades nesse primeiro momento, porque, se não, logicamente, fica muito... O vídeo fica muito longo, tá? Ah, e um detalhe muito importante, você pode reparar que essa opção na minha aqui, no meu Work Slicer, ela está ativada. Muito provavelmente, se for a primeira vez que você estiver abrindo o Work Slicer, essa opção vai estar desativada. Então você vai reparar que ele esconde a maioria das opções para deixar para você, assim, uma experiência bem tranquila e bem fácil para você mexer. Então, basicamente, o que a gente tem que setar aqui é a altura da nossa impressora 3D, né? A extrusora aqui, por exemplo, né? Algumas configurações da extrusora, como, por exemplo, a distância de retração, né? E o tanto que o Hot End vai levantar quando ele estiver fazendo a retração, enfim. Tem várias outras coisas aqui também, os limites da sua impressora 3D, se você quiser. E, se você já for um usuário mais avançado, você pode habilitar aqui essa opção, e aí você vai ter várias coisas muito mais avançadas aqui, tá? Beleza? Fez a modificação que você precisa, você pode clicar aqui no botão salvar, aí pode escolher o nome, enfim. Quando é um perfil já pré-definido do sistema, como é o caso desse daqui, ele não deixa eu salvar por cima. Então, eu tenho que mudar o nome aqui, colocar o nome que eu quiser, enfim, tá? E, beleza, não vou salvar porque eu já tenho aqui o que eu preciso. Feito isso, a gente precisa, então, escolher quais os materiais que a gente vai trabalhar. Como é que a gente faz isso? Na parte de baixo aqui, na questão do filamento, né? Se você der um clique aqui, por exemplo, você vai ver que ele tem diversos já materiais pré-configurados para que você possa trabalhar diversos materiais aqui, certo? Então, você escolhe quais os materiais que você quer e confirma, e aí ele vai trazer todos esses materiais para cá. Se caso você quiser adicionar um material novo que você não encontrou ali, você pode clicar nessa opção aqui de Add One Filament, né? E se você quiser excluir a mesma coisa, você pode clicar aqui também. Aqui, ó, a gente tem vários tipos de materiais que a gente pode escolher, que já foram importados, então, vamos supor, estou com o PLA aqui escolhido, certo? E na parte de baixo, a gente tem os perfis, né? Então, aqui a gente escolheu a impressora, o filamento, e aqui a gente tem, de fato, as configurações. Repara que, de novo, né? Essa opção no meu, ele estava ativado, então, ele estava mostrando muito mais configurações do que realmente, talvez, é necessário para quem está começando na impressão 3D. Então, se você for um usuário iniciante, pode deixar essa opção desmarcada, que vai te facilitar muito a vida. Você vai ver que ele tem pouquíssimas opções aqui para que você se preocupe com elas, né? Para que você possa mudar. Como, por exemplo, a qualidade, aí a gente tem a altura da camada, né? A altura da camada inicial, a posição aqui da costura, enfim, várias coisinhas que você pode alterar aqui, como, por exemplo, a quantidade de perímetros, né? Eu não sei por que eles mudam os nomes, eles poderiam manter os nomes, né? Então, por exemplo, Wall Loops, né? Na verdade, é traduzido como perímetros. A parte da superfície, né? Superior e inferior também, né? A gente tem o Top e o Bottom aqui também, que a gente pode escolher. As configurações de suporte, olha que fácil que são as configurações de suporte. Inclusive, ele tem aqui também, ó, o suporte em árvore, tá? Que você pode utilizar. Ele tem o suporte normal e o suporte em árvore. E se você tiver interesse, eu posso fazer uma aula especificamente do suporte aqui no Orca Slicer, porque ele tem algumas diferençazinhas também que eu acho interessante. Talvez valha um vídeo só para os suportes aqui do Orca Slicer, tá? Então já comenta aí para me dizer se você quer um vídeo assim, que daí eu trago para que você possa também entender um pouquinho melhor aqui do suporte no Orca Slicer. E a parte aqui dos, por exemplo, Skirt, Brim, enfim, modo sequencial, né? Se você quer por camada ou por objeto. Enfim, tem várias coisinhas aqui. Se você for um usuário mais avançado, você pode clicar aqui no Advanced, e aí sim ele vai te mostrar muito mais opções ali, né? Para que você possa controlar a sua impressora 3D de uma forma assim absurda, né? Ele te dá o controle assim de muita coisa mesmo para que você possa controlar a sua impressora 3D. Beleza? É isso. No mais, aqui na parte de cima, rapidamente também, se você clicar com o botão direito na mesa da impressora, ele já te dá, por exemplo, um menuzinho ali com Add Primitive, onde você pode adicionar alguns objetos já pré-definidos, como, por exemplo, aquele barquinho. Se eu clicar aqui, ele já vai adicionar o barquinho para mim. Por exemplo, se eu clicar aqui, Orca Cube, ele também já vai adicionar esse cubinho aqui, que é para a gente fazer uma... Para a gente ver se a nossa impressora 3D está bem calibradinha e tudo mais, né? Se você não quiser nenhum desses arquivos, você pode clicar aqui no Add, e aí você vai escolher o arquivo que você quiser. Aqui na parte de cima, eu acho essa opção muito legal, porque você pode trabalhar com mesas de impressão 3D. Então, vamos supor que você está com um arquivo que ele é muito grande, que ele não cabe em uma mesa só. Quando você faz a importação desse arquivo, o próprio Orca Slicer já cria várias mesas para você. Ou, se você quiser fazer isso de forma manual, você pode clicar aqui nessa opção, e ele já cria para você também uma segunda mesa. Isso é excelente, porque aí você pode montar várias mesas simultaneamente no mesmo fatiador, e você simplesmente vai selecionando a mesa que você quer imprimir naquele momento. Isso é fantástico. Então, a gente tem a mesa 1, a mesa 2, que ele vai marcando aqui para a gente, e é simplesmente sensacional essa configuração aqui. Certo? Beleza. Aí, outra coisa que a gente tem aqui, por exemplo, auto-orientação. A gente tem, por exemplo, vamos colocar um barquinho aqui, e aí, se eu clicar aqui, por exemplo, deixa eu virar ele primeiro, aqui a gente tem, por exemplo, a parte de rotação, vou virar ele aqui, e aí, vamos supor que o objeto, ele chegou assim para a gente, então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um clique nele, clicar aqui em auto-oriente, ele vai procurar qual que é a melhor orientação para imprimir aquele objeto, lembrando que nem sempre funciona, na maioria das vezes, é uma orientação bem legal que ele escolhe, mas não é sempre que funciona. Ok? Aqui, do lado, a gente tem a parte de arranjar os objetos na mesa, se caso, por exemplo, eu tiver aqui um objeto, vários objetos na mesa, eu dou um clique aqui, clico em Arrange, e aí ele vai colocar os objetos na minha mesa da melhor forma possível. Certo? Aqui, a gente tem a altura variável de camada, que eu já fiz um vídeo também explicando isso a respeito dessa propriedade, mas eu fiz um vídeo no Cruise Slicer. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, então, por favor, já comenta aí também, que é um jeito muito legal de você economizar tempo nas suas impressões 3D, mas tentando manter o máximo da qualidade possível, tá? Então, é legal também essa propriedade. E aqui, as ferramentas de mover, rotacionar, escalonar o objeto, né? Colocar, por exemplo, se a gente virar aqui o objeto, eu posso dar um clique aqui nesta opção, ele vai me mostrar as faces que eu posso posicionar na mesa. Então, eu dou um clique na face que eu quero e ele posiciona o objeto na mesa sem eu precisar ficar rotacionando. Tudo isso aqui é muito parecido com o Cruise Slicer, por isso que eu estou te falando, se você já veio do Cruise Slicer, você já vai estar em casa aqui, porque ele realmente é muito parecido. A gente também tem a parte aqui de pintar os suportes, né? De fazer os cortes, de colocar texto também, que eu acho muito legal, né? Enfim, temos algumas outras coisas aqui legal também, que de repente valeriam um vídeo só para isso. Então, assim, qual que é o intuito desse primeiro vídeo? É dar o pontapé inicial aqui no Orca Slicer, mostrando aqui um pouco de como você faz para adicionar uma impressora 3D, né? E um pouquinho da interface do Orca Slicer. Lembrando que aqui em cima também a gente tem um botãozinho de Slice, né? Que é para fatiar o objeto que a gente está colocando ali na mesa. E aí, quando você clica no Slice, automaticamente ele muda aqui para a parte do Preview, tá? Eu acho que eu habilitei o suporte aqui. Deixa eu tirar para a gente ver como é que vai funcionar isso daqui. Então, quando eu clico aqui, automaticamente ele muda aqui para o Preview. E aí ele vai me mostrar, né? O objeto fatiado, com aquele menuzinho aqui também, com o tempo, com o tempo que ele está gastando em cada função e tudo mais. Aqui no Device, eu não vou ter nenhuma impressora configurada neste momento, mas serve para que você, por exemplo, aqui, nesse sinalzinho, você possa clicar e aí você informa o endereço IP, por exemplo, 192.168.0.59, não sei. Então, aí você vai conectar a sua impressora 3D aqui, certo? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho essa impressora. E aí, quando você clicar em Device, ele já vai conectar diretamente na sua impressora 3D e você vai ter o controle total da sua impressora 3D de dentro aqui do Orca Slicer, certo? É fácil assim, é legal assim, tá? Funciona muito bem com o Clipper, que eu testei aqui, com Octoprint, eu ainda não testei, mas com as impressoras que tem o Clipper, por exemplo, Sonic Pad, né? E tudo mais, funciona bem legal, certo? A gente tem alguns outros, algumas outras abinhas aqui que eu não vou passar agora, mas era isso que eu tinha para passar para vocês aí. E lembrando que, se vocês quiserem, então, comenta bastante aí que eu trago mais vídeos sobre o Fatilador Orca Slicer, porque realmente ele é muito legal. Posso trazer, de repente, as configurações aqui, para que serve cada uma dessas configurações, fazer realmente um mini curso aqui do Orca Slicer, que eu acho bem interessante. E mais interessante do que isso, que eu acho que vale um vídeo também especial sobre isso, é a parte de calibração, que é uma parte de calibração com um toque. Você simplesmente clica e aí, vamos supor que você quer calibrar o Pressure Advanced, você vai clicar, dá um clique ali e ele já vai configurar tudo para você e você vai conseguir configurar o Pressure Advanced tranquilamente. Acho que isso vale um vídeo só para essas funções aí, né? O que você acha? Comenta aí para eu saber, tá bom?